A Polícia Civil está investigando um novo golpe em Jatai, que é aplicado na maioria das vezes contra mulheres. Os criminosos são pessoas sedutoras, educadas e gentis. Eles encontram seus alvos nas redes sociais e prometem amor, carinho e, em alguns casos, até casamento. Essa mulher que não quer se identificar foi uma das vítimas. Ela recebeu uma solicitação de amizade no Facebook e nunca pensou que o amigo virtual pudesse ser um golpista. No início ele começou a falar problemas da vida dele, do cotidiano dele, a respeito do trabalho, a respeito da filha dele, do que estava acontecendo na vida dele lá. E, logo após, já começou a mandar mensagens de carinho, depois começou a mandar mensagens de amor e começou a falar coisas que toda mulher gosta de ouvir. A mulher conversou com o golpista, que ela acreditava ser um homem, por quase um mês. Ele sempre falava que era militar do exército e que estava em uma missão de paz no Afeganistão. Assim que conquistou a confiança da vítima, ele pediu 3 mil reais para o transporte de uma maleta para o Brasil. E a mulher depositou. Eu não tinha o dinheiro na hora, mas as minhas filhas também estavam acreditando no que estava acontecendo. E eu pedi o dinheiro para elas, juntei o dinheiro e fiz a transferência. Esse dinheiro seria para pagar umas taxas no aeroporto da maleta que ele estava mandando para cá. Nessa maleta ele falava que tinha 950 mil dólares e uma joia. Ele prometeu desse 950 mil dólares, ele prometeu 10 mil dólares inicialmente. E que depois logo ele viria e iria comprar uma casa e fazer investimentos aqui no Brasil. O plano parecia perfeito. A mulher recebeu até ligações de supostos funcionários do aeroporto. A pessoa que se dizia trabalhar no aeroporto, primeiramente fez uma ligação, falando que a maleta já estava lá e que para ser enviada precisava pagar uma taxa. E que essa taxa, ela ia mandar os dados no WhatsApp. O WhatsApp, o perfil é do aeroporto e eu caí nessa, e paguei essa taxa. Como é que você se sente diante disso tudo? Porque você acreditou em uma pessoa e a pessoa se aproveitou da sua ingenuidade. Eu me sinto como, eu me senti ingênua, me senti usada, senti como se a gente fosse, para aquela pessoa que está agindo dessa forma, um objeto. O caso foi registrado na Polícia Civil. Segundo o delegado responsável pelas investigações preliminares, o inquérito será instaurado na cidade que o dinheiro foi creditado. A orientação que nós temos a dar para as pessoas é no sentido de desconfiar, porque esse golpe, essa situação que se apresenta no golpe, é uma situação que é muito fácil de se perceber que trata-se de uma fraude. Hoje em dia, não há, não tem como se imaginar que uma pessoa vai encaminhar através dos correios, através de companhia aérea, tudo mais, elevada a quantia em dinheiro. Frustrada com a situação, a vítima já perdeu noites de sono e não consegue tirar da cabeça tudo o que aconteceu. Ela acredita que não vai ver o dinheiro de volta e deixa um alerta para outras mulheres. Eu acredito que não, que não verei esse dinheiro mais. Portanto, até já estou até pagando as minhas filhas, passando dinheiro para elas. Eu queria que as mulheres, que são mais as vítimas, analisassem bem um perfil, não conversassem com ninguém, sem chamada de vídeo, para ver quem é a pessoa que está do outro lado, porque hoje eu vejo dessa forma. E outra que, analisar a situação, antes de fazer qualquer transferência, antes de pensar assim, eu vou ajudar, por mais que você pense assim, eu estou ajudando alguém, naquela esperança que você será ajudada por ele também, não faça isso sem antes verificar o que está acontecendo. E assim, eu vou ajudar,